A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um FROZMACH Em um episódio anterior Você precisa de uma espada necessária para passar por essas terras... Teias são... A Ana, a Ana quer falar A Ana quer falar e alguém precisa falar para ela Mike, isso aqui é água, coloca água Você tá com água Meu Deus, coloquei Peguei os itens Mike, sua porta abriu Isso é incrível Essa é uma plena de espanha Aaaaah Descobriu o código de combinação Eita, o que é isso? Fora-se Vai Abre Pronto Eu acho Isso não é um barco, é um Megazord Que lugar é esse? Marques Que isso? Isso aqui é uma... Meu Deus, isso também Marques, eu tô confuso Que isso? Caralho, que foda Que foda Caralho Nossa Station Goodness Agora, agora eu sei porque que o... O... A... A... A Câmara de suprimento estava trancada O... O barco não quebrou Ele estava... Ele está... Tocado 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 Ele está... Estacionado É, eles estacionaram o barco Marques Leia Station BM11 Corrupção 98% Nuclear Estabilidade 51% Reparo os A11 crítico B13 crítico D... 78 crítico Meu Deus Isso aqui... Isso aqui é uma nave Em caso de emergência aperte um botão que não está aqui Caraca, saiu o Beatles Aqui Coisa de comunicação Você quer se comunicar com a figura do mistério Mas esse caminho de comunicação está coberto com ruínas Mas eu tenho uma alavanca Mas pode quebrar Mas eu tenho uma alavanca Em emergência Aperte, aperte Que que foi isso? Cadê? Ok Eita Mas tem um baú aqui Visível O que está acontecendo com... Eu já peguei Aí estava a alavanca Ai meu Deus Aqui tem um baú secreto E tem dinheiros e ponto Nossa O que está acontecendo nessas salas confusas? Eu tenho um sentimento de... De... Um sentimento de escuridão paira sobre o ar Olha, escape pods Marques Isso aqui é... É... Eu quero usar escape pods Já existiu escape pods em 1990? Isso aqui é uma alavanca espacial Isso aqui é uma alavanca espacial Isso aqui é uma alavanca espacial Meu Deus É uma alavanca... Tem um comunicador na... Na... No pequeno escape pod Onde é que tem um comunicador? Eu não consigo ter um comunicador A voz pergunta E tem algum problema? Você respondeu sim, eu olhei Eu apertei o botão, desculpa Você tem certeza? Parece que tem pulsos de energia emitindo da sua estação Sim Sim Olha que legal o diálogo, Max Olha isso Como conserto? Calma, Max, tem que ler Se tiver algum problema, amanhã você será que consertá-lo Nós não temos tempo de chegar aí Como conserto? Eu posso abrir a coisa do reator Max, você mandou ele abrir a coisa do reator Ok, a porta está aberta agora Boa sorte Eu quero biscoito É, mas você apertou o botão errado e ele pulou pra frente Tá bom, desculpa Agora a gente vai com o reator Com o comunicador na mão E a gente vai descobrir o que tem aqui embaixo Ok, boa sorte E não caia Olha, Max, conseguiu a poeira A poeira O que? Tá brilhando Preciso de mais comida Olha Vai na frente, Max Olha Bem feito Meu Deus, que manual espacial Olha Deixa eu ver, tinha coisa aqui em cima Esse aqui é o reator nuclear, Max A gente vai pegar câncer Opa, curou Câncer, tumorzinho de leve O sol raiou e o câncer passou Tá Por que que tem fogo nesse negócio? Max Não sei Apaga Que que é isso? Que lugar é esse, Max? Eu não estou entendendo mais nada do jogo Caralho, Max, que isso? Que diabo? Olha isso Caralho Max, meu Deus, olha o preto É preto lá embaixo, Max Cai pra ver o que acontece Cai Não Cai Não Ai, Cellbit Preciso de uma cobaia, Cellbit Fica aqui em cima, Cellbit Tem plaque Sim, mas está indo Eu estou com medo Eu vou subir Esse aqui é o reator nuclear Max, cuidado Não cai, Max Ok Nunca Ah, tá bom Um pensamento dreadful Entra em sua cabeça Se é o... Ah, tem aqui, ó O cooling station 1 está desligado O leaks está ligado E o cooling station A estação de resfriamento Se essa estação de resfriamento desligar A gente morre Tá bom E agora? A estabilidade do core A gente tem que consertar o core Esse é o core Não devemos tocar Não Não tocar Eu quero muito tocar Cellbit Não Não faz isso Vai explodir Não, Max Não O que você fez? Fogge Fogge Que isso? Ah Você pode, Cellbit Abriu Max, abriu Abriu um baú com dinheiros e pontos, Max Balou Você fala que não tem que ter É Mensagem de vida Arrisque-se para conseguir dinheiros e pontos Eu sou muito foda Nossa É pra cá, eu acho Fui tudo Vamos lá Então, como você vai fazer isso? Como você deve pensar O nucleador O RIS Aqui, ó Tem poder de plug 1 Poder de plug 2 Poder de plug 3 Eu consigo achar Olha, Max Tem redstone torts aqui Cadê? Aqui, ó Tem um bagulho verde É, é redstone torts, ó Tem dois Tem três plugs A gente tem que colocar eles Peraí Eu vou subir aqui Peraí Tem um Pera, coloca aí um dos plugs Aonde? O redstone Tem um buraco no chão Ah Foi isso Você colocou? Coloquei um Ah, foi pro outro Pera, pera Eu tô vendo Eu entendi Desliguei Agora você coloca no 2 Você colocou no 2? Não, eu coloquei no 1 Pera Você coloca no 2 Agora coloca no 3 Ah, eu tenho outra aqui Peraí Vou te jogar Eu tenho dois Pronto Cadê? Eu te joguei aí Você pegou Um só Olha no inventário Você jogou um só Não foi? Sim Ah, tá Tá, agora você tem que ligar dois Liga o 3 Liga o 3? É Tá ligado já Então eu ligou um Aí, isso, isso Eu não fiz nada Agora vai Vai e, Marques Conseguimos Eu não fiz nada Meu Deus Conseguimos, Marques Que? Conseguimos Conseguimos? Acabou? Conseguimos Eu acho Não Eu quero subir aí Não conseguimos Não conseguimos, Marques Você tem que Você tem que ligar o 1 agora Você ligou um? Não Liga um Peguei Aí, aí Marques Conseguimos Eu não tô entendendo nada Agora conseguimos A água tá chegando, Marques Olha a água passando Ah, tá Esfriando Olha, você ouviu Cadê? Cadê? Olha, olha o chão Tá molhando lá Ah, é bloco Bom, Marques Pra cá abriu Abriu É bloco preto Né? Um cachorro Essa foi perto Você nos salvou A gente salvou eles Muito obrigado Doutor Doutor Quem é você? Ah, você é um sobrevivente Daquele Acidente de Entre aspas Acidente de barco Vem aqui em cima Tem um sinal melhor aqui em cima Vamos subir, Marques Ué, Marques Não tinha apagado fogo? Não Tinha fogo aqui Acho que é Bem Marques Marques Eita Oi, peraí, Marques Oi Não tinha essas placas Quando a gente voltou Ai, meu Deus Esperaí Você não Você está Esse não Esse era o caminho Que você veio Você está perdendo sentidos Direção De alguma maneira Você vai voltar Para o meio de comunicação E o que? Atrás do gravel E da areia Quão longe a gente viajou, Marques? Carai, Marques Eu estou perdido Eu acho que não muito Marques Eu nunca vim aqui Ó Essa sala parece ser Um bom lugar para conversar Por que Nós Por que as outras Tem um bagulho Uma coisa tão grande Não sei Vamos nela Ah, aqui é um lugar Muito melhor Agora eu posso Tem um baú aqui Agora eu posso explicar Tudo sobre esse lugar Marques, você quer saber Quem ele é Ou que lugar é esse? Quem ele é? Ai Desculpa Vou correr na placa É Aqui Quem ele é? Eu sou um trabalhador Da estação C322223 Meu nome é Doutor M Meu nome no Total é Jeff Minecraft Sou Não, bom nome Algo mais? Algo mais? Eu quero saber Por que a gente está aqui Não, eu pergunto Nossa, desculpa, Marques Eu apertei Tudo bem Que lugar é esse? Você está em uma das estações Ah, tá Você está em uma das estações Que mantém uma coisa chamada Uma praga chamada A corrupção Obviamente a pessoa Que está nessa estação Morreu Por algum motivo ou outro Marques, estou com medo Por que as pessoas morreram? É porque essa estação É perigosa E a corrupção Está nela Conte-me mais Sobre a corrupção Não, eu fui no outro Ah, tá Ok Por que esse lugar é perigoso? A corrupção Traz monstros perigosos De todos os tipos Nós somos o futuro Come assim What? Que? Esse ano futuro? Nós vimos a corrupção futura E voltamos para pará-la Meu Deus Ahn What? Pode ser parada Corrupção A corrupção pode ser parada Mas nós não somos Corajosos o suficiente Para fazer isso Se nós ao menos Tivéssemos alguém Corajoso o suficiente Nós somos Corajosos o suficiente Sério? Você vai fazer? Ok Então eu vou abrir O portal Na sala de portal Tá bom Pula theater Venha para o futuro Marques A gente vai para o futuro Marques Onde que é a sala de portal? Eu não posso correr Selvich Eu estou sem coxa E Marques? Eu estou sem coxa Marques A gente vai para o futuro Onde que é a sala de portal? Eu estou animado Opa Seus amigos Sua família Tudo vai fazer falta De qualquer jeito A gente não precisa ir Vambora Marques Caraca Marques Vem Que é isso? Pega o portal Caraca socorro Boa 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 Boa